Bora melhorar o chute? Nesse vídeo eu vou trazer a base inicial que vai te fazer não só melhorar o seu chute, como pra você que tá aprendendo, aprender a chutar da maneira correta. Então vem comigo que esse vídeo tá bem bacana. Salve de cara, aqui é o Moai, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo a Fightness. Se for o seu primeiro vídeo aqui no canal, você tá perdendo tempo. Já temos mais de 200 vídeos lançados aqui, estamos batendo quase 20 mil inscritos no canal e eu conto com a tua inscrição pra gente chegar nessa meta de 20 mil inscritos. O vídeo de hoje tá bem bacana. É um vídeo continuando as nossas aulas de Muay Thai, a gente vai pra aula 2, onde nessa aula eu vou te passar a base do chute, tá? A aula 1, eu trouxe aqui pra vocês a base do Muay Thai de uma forma bem simples e a aula 2, eu vou tá trazendo a base pra você chutar melhor. Então vamos lá. Eu vou me distanciar um pouco agora, tá? Vocês vão me ver um pouquinho mais de longe, porque eu quero que vocês visualizem as minhas pernas, né? Acredito que aqui está bom. Vocês acreditam que vocês estão conseguindo visualizar bem os meus pés daí e a gente vai tá demonstrando como é a base de chute pra vocês. Quando eu vou fazer um chute dentro do Muay Thai, eu preciso necessariamente saber aonde está o meu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio vai estar no meu pé de apoio, tá? O nosso ponto de equilíbrio é a nossa coluna cervical e a nossa cabeça. Então, se você vir, né, em alguma modalidade, o pessoal chutando, jogando o tronco pra trás, né, essa modalidade, ela não é o Muay Thai, tá? O Muay Thai você precisa necessariamente estar com uma postura um pouco mais ereta, pra você ter um encaixe de quadril melhor e você ter um encaixe de chute melhor também. Quem me acompanha já sabe, eu já fiz outras artes marciais que utilizam chutes, como o Taekwondo. E no Taekwondo tem sim esse negócio de deitar o seu tronco pra trás, tá? Mas por que isso? Porque o Taekwondo é outra modalidade esportiva, tá, galera? O Taekwondo, ele é baseado nas regras do Taekwondo. O Muay Thai, ele precisa ser baseado nas regras do Muay Thai. E qual é a principal regra do Muay Thai? É a base, é a postura, é você permanecer firme e parecer forte, independente da condição. Você pode estar morrendo, cansado, mas você precisa estar firme, você precisa estar forte. Entendendo isso e lembrando da nossa primeira aula, se você não viu, vai estar o link aqui na descrição, vai estar o cardzinho passando aqui em cima também pra você ver depois. Mas, chegando na nossa base, né, de um passo por um passo, ou um passo por um passo e meio, abrindo um pouquinho mais, eu falei na primeira aula, eu não gosto muito dessa base um pouco mais aberta, eu prefiro utilizar a base mais fechada mesmo, de um por um, né, um passo lateral pra um passo frontal. Então, eu me mantenho nessa base, né, vou virar aqui pro saco de pancada pra demonstrar pra vocês. Quando eu vou executar um chute dentro do Muay Thai, a primeira coisa que eu tenho que ver é a distância, tá? Então, se eu tô em cima do saco de pancada e eu tentar chutar daqui, vai pegar, mas não vai pegar da maneira correta. Vocês notaram que ficou um chute feio, por quê? Porque eu tô muito em cima do saco de pancada. Qual é a distância média ideal pra você conseguir conectar o seu chute da maneira correta? Correta. Primeiro, a distância aproximada de um braço, né, o seu braço da frente esticado. Se você consegue tocar com a ponta do seu dedo lá no seu alvo, quer dizer que a sua canela vai entrar em cheio no saco de pancada, tá? Esse é o principal pra você que tá querendo aprender a executar o chute. Então, me mantive, né, mantive a distância correta. Por quê? Porque quando eu vou executar esse chute, aí a gente vai trabalhar algumas variações, tá, galera? Eu tô falando aqui de um jeito o mais básico que tem. Dentro disso, a gente tem uma infinidade gigantesca de variações. Então, um braço de distância, vou fazer o movimento e vou chutar. Depois eu vou explicar o movimento passo a passo pra vocês, ok? Então, um braço de distância, ó, volto pra minha base. E volto pra minha base. Como vocês visualizaram, a gente tem algumas partes que a gente tem que fazer. Que agora eu vou explicar o passo a passo pra vocês. Primeiro, quando eu vou deferir um golpe, quando eu vou chutar, eu preciso fazer um meio passo de aproximação. O que que é isso? Eu estou na minha posição de chute, né? Guarda alto. Meio passo de aproximação. Então, o meu pé, ele vai cair em diagonal. A distância é de um pé, aproximadamente. Como se eu colocasse um outro pé aqui na frente, ó. Exatamente nessa posição. Estou na minha guarda, ó. Bem na linha aqui, ó. Estou na linha, né? Aqui na linha do tatame. Vermelho e preto. Agora, vou dar o meio passo de aproximação. O meu calcanhar vem na posição que estava o meu dedão apontando. Girando o meu pé em 45 graus pro lado que eu vou chutar. Então, saio daqui, venho pra cá. Esse é o movimento de pé, que é o mais fácil. O movimento de mão. Eu tenho um vídeo antigo no canal mostrando um pouco esse movimento de mão. Mas você vai fazer o quê? Você vai botar a sua mão direita no ombro esquerdo. E a mão esquerda eu baixo, tá? Cotovelo alto na altura do queixo, tá? Você pode até baixar o queixo. Beleza? Então, esse movimento aqui, ó. Certo? Bem simples. Segundo passo da minha base. Estou aqui. Segundo passo, eu vou esticar a minha mão direita e a mão esquerda sobe. Fechando. Então, é esse movimento aqui, ó. Beleza? Posso fazer esse movimento com a mão virando a palma. Posso fazer esse movimento com a palma da mão pra baixo. Não posso fazer esse movimento dessa forma. A palma da mão voltada pra dentro, tá? Palma da mão pra baixo ou palma da mão pra trás. Beleza? Entendendo esse movimento, passo um, passo dois. Passo um, passo dois. Fecha a minha guarda. Um, dois, fecha a minha guarda. Entendendo esse movimento, a gente vai partindo, progredindo um pouquinho mais nesse chute, né? Que é juntando o passo um da perna com o passo um do braço. Como assim, professor? Estou na minha guarda, né? Fechado. Quando eu der esse meio passo de aproximação, virando o pé a 45 graus, a minha mão esquerda baixa e a minha mão direita vem no ombro. Então faz esse movimento, galera, ó. Ó, tô na minha base, ó. Um, voltei. Um, voltei. Um, voltei. Um, voltei. Beleza? Simples, né? Parece fácil, né? Vai treinando aí que você consegue fazer. Olhando, parece um pouquinho mais fácil do que realmente é, tá? Pra você ajustar isso, eu recomendo que você faça isso na sua academia ou frente a um espelho. Que você faça num espelho, também é bem interessante. Entendendo isso, eu fiz o passo de aproximação. Tô aqui na minha guarda. Fiz o passo de aproximação. Daqui, ó, meu joelho. Aqui eu tô encostando só o metatarso no chão, então só a ponta do pé no chão. Meu calcanhar, ele não está encostando o chão. Ele está encostando, mas ele não tá tendo força, tá? No chão. Então tá o metatarso fazendo toda a força. Meu joelho tá levemente flexionado. Eu não faço esse passo de aproximação com a minha perna reta. Eu faço esse passo de aproximação com a minha perna levemente flexionada, tá? Pra mim poder ter essa alavanca pra chutar. E o chute, pra ele sair um chute eficiente, a gente não vai falar de força, tá? A gente vai falar de eficiência. Pra ele sair um chute eficiente, você precisa necessariamente encaixar o seu quadril, tá? Então você precisa estar na sua guarda, fiz o passo de aproximação. O último passo pra deferir esse chute seria esticar a perna e conectar no alvo. Seria só isso? Só porque se eu fizer só esse movimento, ele não sai um chute legal, né? Então se eu fizer só esse movimento, ele não vai sair um chute legal. Pra ele sair um chute legal, eu preciso que jogar o meu quadril. Como se eu estivesse encaixando lá, jogando o meu bumbum pra frente, tá? Fazendo esse movimento, tá? Encaixando a sua pélvula lá, encaixando o seu quadril. Agora, quando eu vou conectar esse chute, o quadril não fica pra trás, vocês notaram? Então, ó. Eu subo pra pontinha do pé ali, ó. Preciso girar completamente o meu pé pra chutar? Essa é uma dúvida bem recorrente também. Então, quando eu vou chutar, eu preciso girar? Ou eu posso ficar com esse pé na diagonal e só subir pra ponta, tá? Tem diferença. Se você girar o pé, né? Esse chute vai sair mais lateral. Então, se eu girar o meu pé, meu chute sai mais lateralizado. Se eu deixar o meu pé meio que na diagonal, em 45 graus, esse chute vai sair mais ascendente, né? Nessa posição. Como se eu estivesse cortando nessa posição. É diferente de você chutar de baixo pra cima, tá, galera? Ele vai chutar nessa posição. Seria um encaixe perfeito pra pegar na costela. Por quê? Esse chute entraria por baixo do cotovelo e pegaria lá na costela, tá? Esse, pra mim, é um dos melhores jeitos pra enxutar. Mas não tá errado você girar o seu pé também pra pegar mais a lateral, tá? Tudo é questão de adaptação. É questão de jeito e de qual momento você vai utilizar cada um dos dois estilos. Pra que esse vídeo não fique um vídeo muito longo, eu vou tá revisando, eu vou tá recapitulando o que eu falei nesse vídeo. E a gente vai fazer uma aula 2, uma aula 3, uma aula 4, só relacionada a chute. Como eu falei, essa aula é a base pra você realinhar. Se você já treina mais tempo, se você tá começando a treinar, não importa. Pra que você realinhe esse seu chute. Às vezes a gente faz tantas vezes o movimento repetidamente errado, que a gente acaba reproduzindo ele errado sempre. Então a gente precisa realinhar esse movimento pra que a gente tenha melhor fluidez nos treinos, tá? E é um pouquinho difícil a gente alinhar isso no começo, mas vai devagarzinho que vai saindo, tá? Existem diversas maneiras pra você tá chutando, tá? Essa não é a única maneira. Por isso que a gente vai tá gravando mais vídeos no futuro. Essa é a base, essa é a maneira mais correta pra você começar a treinar. E pra você que treina, por exemplo, Ah, professor, mas eu já treino há 3 anos, eu já chuto diferente. Será que eu tô chutando certo? Será que eu tô chutando errado? Tenta adaptar esse seu chute e encaixar ele dentro dessa base inicial que eu passei hoje pra vocês, tá? Tenta fazer isso. Pega isso que eu passei pra vocês, volta o vídeo, recapitula, tá? Então, posição de guarda, meio passo, em diagonal, mão direita vai no ombro. Se eu não vou fazendo um saco de pancada, eu faço meio chute, meio circular. Onde eu tô aqui, fiz o movimento, faço o chute e vou virar pra parede. Então, tô aqui, fiz o movimento, fiz o movimento do chute e giro pra parede. Então, faça em casa, tá? Faz aí, testa, faz na sua academia, faz de frente pra um espelho pra você ver o quanto que o seu chute vai evoluir fazendo essas técnicas que eu passei nesse vídeo, tá? Um resumo, tá? Eu preciso que vocês tenham a base do Muay Thai pra você evoluir. Então, assiste o vídeo 1 lá pra você ver como chegar na base. sabendo que a base é essa posição que eu estou demonstrando pra vocês, tá? A escápula mais fechada, cotovelo levemente aberto, eu não fico fechado com o cotovelo. Eu deixo o meu cotovelo levemente aberto, as mãos na altura da sobrancelha. Então, tudo isso você vai ver lá no vídeo 1. Pra mim fazer o chute, eu preciso dessa base inicial, pra que eu tenha esse ângulo pra fazer o movimento do chute, fazer essa guarda móvel pra mim estar executando esse chute, tá bom, galera? Galera, então treina esse movimento em casa, volta, vai de novo, treina o movimento, faz o chute frente a um espelho. Galera, não tem segredo, tudo é treino, tá? Se você se dedicar, se você se esforçar, você consegue evoluir muito. Não sai desse vídeo sem curtir aqui embaixo, deixar o seu like, tá? É muito importante que você aperte no like, pra que você sinalize pro YouTube que o canal é relevante, que você gostou do conteúdo, que você curtiu o conteúdo, pra que assim ele entregue esse conteúdo pra mais pessoas, e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que você teve gratuitamente nesse vídeo. A forma de você me retribuir esse trabalho que a gente faz aqui, e pra você que tá assistindo, acha que é simples, é só pegar e gravar. Tem todo um trabalho de edição, todo um trabalho de estudo, de plataforma, pra gente tá entregando esse conteúdo pra você também. Então, não é só gravar vídeo, tá, galera? A gente traz aqui, tem todo um trabalho por trás, e esse trabalho por trás dá muito trabalho realmente. Então, curte esse vídeo, apoie o nosso trabalho aqui no YouTube, apoie o canal, não te custa nada. Inscreva-se também se você gostou do nosso trabalho, e já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Hoje, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Na descrição, galera, sempre tem os links que eu recomendo pra vocês, links de equipamentos, luvas, caneleiras, bandagens. Nessa semana vai sair o Esquenta Black Friday aqui no canal, onde eu vou trazer várias ofertas que já estão rolando, pra você comprar os seus equipamentos, então não perde tempo. Na tela estão passando outras duas opções de vídeo, basta você clicar aqui na tela pra você continuar assistindo o canal. Hoje a gente vai ficando por aqui. Salva de cá, e eu fui!